Olá, boa tarde! Papel e caneta na mão que está no ar mais um aulão do Enem, uma parceria da TV NBR e da TV Escola. A partir de agora você confere as dicas para o segundo dia de prova. Aqui comigo está o professor Valmir Cardoso, que é gerente de conteúdo da TV Escola. Boa tarde, Valmir. Seja bem-vindo e obrigada pela participação. Boa tarde, Thaís. Um grande prazer estar com você e com todos vocês. Boa tarde a você que está nessa maratona de provas do Enem. Nesse domingo, 11 de novembro, a prova será de Ciências da Natureza e Matemática. Estamos ao vivo também pelo YouTube da NBR, pelas redes sociais da TV Escola e pela Rede Nacional de Rádio, no satélite, no mesmo canal da Voz do Brasil e na internet pelo www.redenacionalderradio.com.br. E você já pode enviar suas dúvidas. Nós vamos começar com Química e depois os professores de Física, Matemática e Biologia também vão responder as perguntas. Envie pelo YouTube da NBR e também pelo nosso WhatsApp no número 619-9867-8787. Valmir, enquanto as perguntas começam a chegar para os nossos professores, eu queria perguntar para você sobre o primeiro dia de provas. O que você achou do tema da redação? Bom, Thaísa, o título foi alvo de polêmicas. A complexidade e as possibilidades de escapar do tema preocuparam especialistas e principalmente quem fez a prova. Mas o participante deve ter em mente que se foi difícil para ele, foi difícil para todo mundo que participou. Verdade. E a gente teve também o início do horário de verão. Muitos participantes preferiram chegar bem cedo para não correr o risco de perder a prova. O portão ainda estava fechado e muitos candidatos já haviam chegado. Este ano, os estudantes tiveram uma preocupação extra. Em alguns estados, começou o horário de verão. Com os relógios adiantados em uma hora, todo o cuidado ainda foi considerado pouco para não se atrasar. E valeu até driblar o trânsito perto do local de prova, almoçando ali mesmo. Gabriela chegou cedo, levou o lanchinho, identidade e as canetas certas, é claro. Duas canetas justamente, né? Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Às vezes a caneta falha ou perde a tinta. Então é sempre bom estar sempre preparado. E para quem passou tanto tempo se preparando, a sensação é de alívio ao cruzar esses portões. Mas calma, nem tanto alívio assim. Porque essa foi só a primeira fase do Enem. Os estudantes fizeram provas de ciências humanas, redação, linguagens e códigos. E tem mais no próximo domingo. Eu acho que vai ser uma sensação melhor do que essa primeira, porque como é humanas, é muito texto, você fica muito cansado. E a prova de matemática é mais tranquila, eu acho, na minha opinião. Entre os candidatos, há aqueles que ainda não estão no terceiro ano do ensino médio e participam do exame apenas como experiência. Eu não fiz com focado esse ano, porque eu só vou fazer direito ano que vem. Eu não estava treinando para ano que vem eu fazer direito. E há aqueles que tentam uma segunda graduação, como Marcos Alberto. Advogado há seis anos, ele fez o curso de Direito pelo Enem. e agora quer uma nova faculdade. Tenho pretensões como o interesse pessoal mesmo, fazer uma faculdade de ciências políticas e economia. Quem sabe consiga aí uma nova vaga na Unibê agora. O tema da redação, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, agradou a maioria dos candidatos. O tema foi bem mais fácil esse ano. Foi mais voltado para a internet, essas coisas assim. Acho que foi bem mais fácil. É um tema que só se fala nisso, principalmente no período eleitoral. Isso foi muito comentado. É, eu achei legal. Foi um pouco fácil de discorrer, porque tem muita relação com coisas que a gente tem convivência no dia a dia. Hoje em dia o YouTube funciona assim, Spotify também. Bom, Miri, nesse domingo a prova tem ao todo 90 questões, né? É, sem dúvida. Se no primeiro dia do exame o que assustava era a redação, agora cada participante pode escolher do que tem mais afinidade ou não, matemática, física, química ou biologia. Para matemática e biologia eu já sugiro uma última passadinha nos percursos educativos da TV Escola. Lá vocês encontram as questões de edições passadas do Enem, separadas por temas, com vídeo resoluções e mais referências de estudo. Vale a pena dar uma olhada nesse material que nós estamos oferecendo aos participantes. Na tela você vê o endereço dos percursos. Thaisa, passa lá também. Pode deixar. Eu vou olhar porque, olha, são disciplinas que eu tenho dificuldade, confesso. E eu acho que o pessoal que está nos assistindo já está ansioso, então vamos partir para as disciplinas? Vamos falar de química, Valmir? Vamos, vamos sim. A ciência da transformação geralmente traz assuntos como estequiometria, termoquímica, oxidação e redução, radioatividade, equilíbrios químicos, pH, química orgânica, a cara de sofrimento da Thaisa. Quem vai responder as dúvidas dos estudantes é o professor Guilherme Vargas. Boa tarde, Guilherme. Seja muito bem-vindo ao Aulão do Enem. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Boa tarde para todo mundo que está aí assistindo. Bora arrebentar na prova, hein? Bora lá. Bom, como é que a gente poderia começar a pensar a partir das suas apostas? Aquilo que você pensou que vai cair no exame? Aquela dica final. Bem, o que eu aposto primeiramente é que todo mundo que está assistindo vai se dar muito bem nessa prova. E eu trouxe aqui os assuntos que mais caem na prova, né? São aqueles assuntos que o aluno tem que chegar na prova sabendo. Esse aqui não tem o que fazer. O aluno vai ter que chegar entendendo a relação das forças intermoleculares. Ponto de fusão, ponto de ebulição, solubilidade dos compostos. Então, são questões quase que certas na prova do Enem. Variação com pressão, com volume, temperatura. Entram essas grandezas também aí. Se é na base da montanha, no alto da montanha. Exatamente. Se vai ferver lá em cima primeiro, se vai ferver lá em cima depois. Então, isso é importante para os alunos. Nosso segundo tópico aí, reações orgânicas. É um assunto que os alunos, eles têm muito medo. Mas o Enem, ele é bem tranquilo quanto a esse tipo de questão. Geralmente, as questões que envolvem reações, são questões que falam muito de hidrólise de éster. É o aluno lembrar que quando quebra o éster, forma um ácido, forma um álcool. Identificação de reações. Então, o Enem, ele não vai cobrar uma questão que você vai ter que montar uma reação orgânica, que você vai ter que dar, ter aquele conhecimento muito aprofundado disso. São questões bem tranquilas, basicamente, de identificar. Olhar o reagente, olhar o produto, falar, substituiu aqui ou adicionou aqui. Então, é um assunto importante para o aluno dar uma revisada nessa reta final. O cálculo estequiométrico, né? Todo mundo tem medo. Que é o terror aí dos alunos. A estequiometria que deixa todo mundo de cabelo em pé. O que eu sugiro aí para os alunos, galera que está assistindo aí, essa estequiometria, identificou uma questão dessa na prova? Vai para a próxima, deixa para o final da prova. Não gasta, porque são questões que vão gastar tempo do aluno. Então, é um tempo importante que talvez tenha uma questãozinha lá na frente que está falando sobre efeito estufa, que está falando sobre a questão do lixo, da reciclagem. Então, importante, vamos fazer primeiro as fáceis, deixa essa estequiometria para o final da prova. A concentração de solução. Então, fazer um cafezinho, o açúcar lá no achocolatado. Então, são assuntos que, para o aluno, é sossegado. É importante ele lembrar que mais é conversão. Às vezes, ele coloca grama, aí pede para você transformar para mol. Às vezes, tem lá uma garrafa de suco na sua casa, aí tem que jogar um pouquinho mais de água, porque está chegando aquele coleguinha. Então, o processo de diluição. São assuntos tranquilos. O último aí, a eletroquímica. A área de interface, inclusive, entre física e química também. Dentro de eletroquímica, eu queria fazer só, deixar uma dica aqui para o aluno, para ele não confundir a obtenção do alumínio, que é um processo de eletrólise, é eletroquímica, com a obtenção do aço. Então, quando a gente vai produzir lá, pegar o minério para fazer o ferro, para a produção de aço, aí a gente já está falando de uma reação de redução. Então, a eletroquímica, quando fala de obtenção de material, ela vai falar sobre o alumínio. Como é que eu vou pegar o alumínio? Aí a gente está falando de eletrólise. Se eu vou obter o aço, aí já é uma reação de redução dentro do alto forno. Perfeito. Professor Guilherme, vamos ver o que os nossos alunos têm para perguntar. De olho no telão. Eu queria tirar uma dúvida de química. Se a parte de isomeria cai e qual tipo de isomeria eu deveria focar mais para ter um bom desempenho na prova de química? Pergunta show. Eu trouxe aqui para vocês uma questão, questão 119 do Enem, uma questão que fala exatamente sobre o assunto estequiometria. Então, dá uma olhadinha nessa questão. Uma questãozinha falando de estequiometria. Nesse caso aqui, o aluno vai identificar a presença da dupla entre os carbonos, os ligantes diferentes. A gente está falando de uma questão de isomeria geométrica. Então, não estamos falando da isomeria ótica. Mas a isomeria ótica, ela também cai bastante na prova. Então, isomeria geométrica e isomeria ótica são assuntos de isomeria, são os que mais aparecem. Quando a gente fala desse tipo de isomeria, vale aí para o aluno, você que está acompanhando aí agora, entendeu o seguinte, quando falou de isomeria no Enem, isomeria espacial, tanto a geométrica quanto a ótica, lembrar, o Enem trata essa isomeria como estereoisomeria, que é o que aparece. Então, apareceu a palavra estereoisomeria, está falando de isomeria geométrica, está falando de isomeria ótica. Nesse caso, a gente está falando da geométrica da isomeria cis-trans, dupla entre carbonos, com ligantes diferentes. Legal. Bom, a gente está recebendo várias questões aqui, mas a maioria delas são de física. Vocês podem mandar questões de física, sim, mas nós estamos tratando de química. Então, mandem aí as suas questões, as suas perguntas de química. Você separou mais um material também para a gente dar uma olhadinha, não foi, Guilherme? Vamos dar uma olhada na questão 114, porque ela tem um detalhezinho bem legal, que eu acho que é bom o aluno ficar atento aí a essa questão. Vamos lá, questãozinha 114. Essa questão. Quando o aluno está se preparando para o Enem, uma preocupação que ele tem muito é cai função, cai função, funções, cai, cai funções. Só que o Enem, nos últimos anos, ele tem trabalhado mais o caráter das funções orgânicas. Se elas são ácidas ou se elas são básicas. Então, galera que está assistindo aí, o que tem que lembrar? Que as aminas, lá nas funções orgânicas, elas são bases. Então, muitas questões do Enem falando sobre cheiro de peixe. Então, ah, mas a minha mão está com cheiro de peixe. Como é que eu faço? Passo um vinagrezinho na mão, dá uma lavadinha, o vinagre, então, neutraliza o cheiro, depois você vem com detergente, dá uma limpadinha, tá beleza. Nessa questão específica, ele não trabalhou o caráter básico, ele trabalha caráter ácido. Ele quer saber aqui, de todos esses compostos, cafeína, atrazina, triclosan, qual é o composto que vai reagir com o hidróxido de sódio. Então, o aluno tem que lembrar que o hidróxido de sódio é uma base e que ele, então, vai reagir com um ácido. Quem seriam os ácidos da química orgânica? Os ácidos carboxílicos, que todo mundo conhece aí, e os fenóis. Então, é bom o aluno lembrar aqui, que esse OH ligado ao benzeno, isso é um fenol. E o fenol é um composto também ácido, não só os ácidos carboxílicos. Eu mesma fiquei na parte que o vinagre tira o cheiro de peixe. Ah, sim, é verdade. Mas, olha, o Matheus pergunta aqui para nós, polímeros é um assunto cobrado? É, é um assunto cobrado. Matheus? É, obrigado, Matheus, inclusive, pela sua participação. Matheus, é cobrado. E eu até vou trazer para você aqui a questão 115 do Enem, que fala exatamente sobre polímeros. Vamos dar uma olhadinha nela aqui. Então, ó, questãozinha 115. O importante aqui, para o aluno dar aquela geral, né? Os polímeros, então, Matheus, polímero cai no Enem, né? Os polímeros são materiais amplamente utilizados na sociedade. Então, aqui nessa questão, ela fala exatamente sobre solubilidade, que foi o assunto que a gente falou que mais cai. Então, ó, dentre os homopolímeros formados, a partir dos monômeros, aquele que apresenta a maior solubilidade em água. Nesse caso, sempre o que tiver mais O e o que tiver mais N. O composto que tiver menos carbono, mais oxigênio e mais nitrogênio é o mais solúvel em água. Nesse caso, ele deu aqui para a gente os monômeros, que são as unidades formadoras dos polímeros. Então, Matheus, o que é um polímero? É uma macromolécula. De forma bem simplória aí, para vocês entenderem. Pensa no clips. Ele é um monômero, é a unidade que forma. Agora, vai colocando um clips no outro. Aí, você vai formando uma correntinha. Você vai formando um poli, vários, meros que são parte. Aqui são monômeros. Então, esse conceito de polímero, ele aparece sim no Enem. Professor, a gente recebeu uma pergunta já pelo nosso WhatsApp. Inclusive, o pessoal continua mandando aí pergunta pelo WhatsApp. Vamos dar uma olhadinha. É uma pergunta da Bahia, do Carlos Daniel, sobre funções orgânicas. Como identificar mais rápido a função? Nesse caso aqui, Carlos Daniel. Carlos, aqui agora, nessa reta final, eu sugiro, pega uma listinha de exercícios sobre função e dá uma treinadinha. Se possível, aquela listinha que já está resolvida, que já tem o gabarito, senta do lado com as questões, senta do lado com o gabarito, vai batendo o olho um no outro para você identificar. Um cuidado, não confunda, tá? O álcool com o fenol, fenol a gente viu na questão aqui, com o enol, porque todos os três têm OH. Então, fique esperto quanto a isso. Mas, exercícios rápidos. Não fica tentando. Pega a questão já, pega o gabarito dela, a resolução, vai batendo o olho e, rapidamente, você vai estar fera nesse negócio e arrebentando no Enem Domingão aí. Maravilha, Guilherme. Olha, seria muito legal a gente passar bastante tempo conversando aqui, porque o assunto é bastante interessante. Agradecemos muito a sua presença, foi bastante esclarecedora. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição. E, galera, bora arrebentar nessa prova domingo, hein? É isso aí. Obrigada, Guilherme. Até o ano que vem. Nós estamos ao vivo pela TV NBR, YouTube da NBR, redes sociais da TV Escola e pela Rede Nacional de Rádio, no satélite, no mesmo canal da Voz do Brasil e na internet pelo www.redenacionalderradio.com.br. E nós estamos esperando a sua pergunta. Ainda hoje, vamos conversar ao vivo com professores de Física, Matemática e Biologia. Mande a sua dúvida pelo YouTube da TV NBR, também pelo nosso WhatsApp no 619-9867-8787. Estamos te esperando. E zerar alguma prova do Enem? Pode? Eu também não sei. Quem responde é o Enem. A minha dúvida é se é possível zerar alguma prova do Enem. Pessoal, atenção. Para zerar a prova do Enem, existem algumas possibilidades. Ou você não respondeu a todas as questões das provas objetivas, ou errou todas elas, também nas provas objetivas. Na parte da redação, há diversos casos de anulação da produção escrita. E todos esses casos já estão previstos no nosso edital. Mas se você zerar alguma área, lembre-se, a divulgação do resultado acontece por área de conhecimento. Mas, se por alguma razão você zerou em uma área, não desista. Lembre-se, a divulgação dos resultados do Enem acontece por área de conhecimento. Então, zerar em uma área não vai influenciar o seu resultado na outra. É bom saber. TV Escola. Palmeira, agora vamos falar daquela disciplina que me fez levar muito com o chão de orelha da minha mãe. Muito tempo atrás, já, agora, né? Vamos falar de física. Vamos sim. Vamos falar de física, Thaisa. E física é mais do que uma disciplina da área de ciências da natureza. Dentro da física, a ondulatória tem dominado as últimas edições do exame. Mas isso não significa que viver a vida sobre as ondas seja suficiente. É. A termodinâmica, a eletricidade, parte da mecânica, comporão um exame com conteúdos e habilidades voltadas a reconhecer aspectos menos evidentes e apenas conteudistas da ciência cuja palavra de ordem poderia ser energia. E quem vai responder as dúvidas dos alunos é o professor de física Rafael Vilaça. Boa tarde, Rafael. Seja boa tarde. Muito bem-vindo. Muito boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Um grande prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. E já vamos para a primeira pergunta. As suas apostas, aquelas apostas mais recônditas da física. Gostou do gasto de vocabulário aqui e tal? Maravilhoso. Aquelas apostas mais recônditas da física. Quais são? Conta pra gente. Então, eu trouxe aqui pra gente dados estatísticos, né? Que eu fui lá em cada prova pra gente poder mapear pra fazer um cenário bacana aí. Desde 2009, quando o Enem sofreu as suas mudanças, certamente a matéria mais cobrada enquanto bloco de matéria é mecânica, né? 38%, 40%. Aqui tá tudo em percentual que eu trouxe aqui pra gente, tá? Então, mecânica é uma grande aposta e a mecânica vai se subdividir, vai pegar conteúdos da cinemática com cálculos de velocidade média, de aceleração. Como no Enem do ano passado ele veio cobrando tempo de freio, aceleração, né? As fórmulas de Mu e Move, bem como conceitos da dinâmica, né? As leis de Newton que todo ano aparece de alguma forma. Então, mecânica é uma grande aposta. E seguindo a mecânica a gente vai ter a eletricidade e a ondulatória. Eu acho que são os assuntos mais recorrentes no Enem, né? Eletricidade muitas vezes ele cobra conteúdos mais teóricos, né? Da eletrostática, do que é um campo elétrico, força elétrica que surge numa carga que advém da existência de um campo elétrico e também questões com o uso de circuitos elétricos como você tem a ligação de um amperímetro, de um voltímetro, o que é um resistor, efeito joule, toda essa situação aí, né? E o terceiro assunto que eu acho que vale a pena a gente parar pra olhar com carinho é ondulatória, fenômenos ondulatórios, todos os fenômenos, né? Reflexão, refração, difração, interferência, ressonância, polarização, que o Enem gosta muito de fenômenos ondulatórios porque está no nosso dia a dia o tempo todo, né? E bem como a parte de acústica, o que é o som, e conversa muito também, por exemplo, com a biologia, falando da questão dos animais que utilizam ondas ultrassônicas e tudo mais. Então, acho que são os três grandes blocos aí que se você perceber pelas apostas, pelo percentual, pela estatística dos anos anteriores, esses três blocos, eles somam 80% da prova, né? Então, são as grandes prioridades do Enem nos últimos anos. Mas, além dos conteúdos específicos, a gente também vê uma intradisciplinaridade, se a gente pode dizer assim, ou seja, você vê áreas dentro da própria física conversando e conversando com o dia a dia. Com certeza. E, além de conversar com o dia a dia, conversa com as outras disciplinas, né? Por exemplo, ano passado, teve uma questão que falava justamente da existência dos cones e bastonetes que são células específicas ligadas à visão humana, né? Então, conversando aí com a biologia. Uma outra questão que falava sobre pilhas e eletrólise e conversava com a química. Então, a questão de abordar a física enquanto ciência da natureza, né? Justamente por isso ela vem juntamente com a química e a biologia. Então, é muito interessante esse diálogo com as naturezas envolvendo o dia a dia. Professor Rafael, vamos começar a olhar as dúvidas de quem está assistindo o nosso programa. A gente já tem pergunta aqui no telão. Como é que a associação é feita de voltímetros e perímetros em um circuito? Excelente pergunta. Já caiu algumas vezes no Enem esse tipo de associação e o aluno tem que saber diferenciar como é que você liga um amperímetro e um voltímetro, né? O amperímetro ele mede, ele mede, perdão, amperagem. O que é amperagem? A corrente elétrica. Então, eu estou interessado em medir a corrente elétrica que passe em um resistor específico. Então, geralmente, o amperímetro ele está do lado de algum dos resistores, do lado de uma lâmpada, de uma geladeira, como o Enem gosta de trazer isso para o nosso uso cotidiano, no meio de algum fio. Então, você tem que procurar um perímetro no meio de algum fio existente no seu circuito, do lado de algum resistor, uma geladeira, um liquidificador, enfim, equipamentos elétricos que são utilizados no cotidiano. E o voltímetro, ele está sempre ligado em paralelo, ele tem duas cordinhas, dois cabos, e ele sempre vai estar ligado em paralelo com algum resistor. A ideia dele é medir a voltagem consumida por um resistor específico. Então, ele tem que estar ligado em paralelo, ou seja, uma perninha de cada lado, um fiozinho de cada lado com algum resistor, ou uma geladeira, ou uma lâmpada, essa situação. Tá bom? Então, o amperímetro sempre insere no circuito, no meio de algum fio, e o voltímetro em paralelo com suas extremidades ligadas em algum dos resistores do circuito. Rafael, o YouTube está bombando aqui. Tem várias manifestações, parece que a física traz mesmo um certo sentimento. Não estou entendendo o porquê, Rafael. eu reconheço, é difícil. Mas, aqui, o Maurício, por exemplo, muito obrigado, o Maurício, diz, física só é razoável a parte dos movimentos. Bom, tudo é movimento, tudo está se movimentando dependendo do referencial. Com certeza. E, também, a gente tem uma nova participação do Matheus, muito obrigado, Matheus, dizendo, no termo científico, estou com calor, entre aspas, esse termo está correto? Em relação ao tema de calorimetria, também queria saber se a física moderna tem chance de cair. Então, primeiro, responder a primeira pergunta, estou com calor, fisicamente não está certo falar isso, por quê? A definição de calor é energia em trânsito, tá bom? Isso é uma expressão de uso cotidiano. Então, quando você pensa, estou com calor, você está pensando que o calor está dentro de você, e não é essa a ideia. O calor é energia em trânsito. Então, por exemplo, você pode ter um corpo com uma temperatura mais elevada, e lembrando que temperatura é a medição do grau de agitação das moléculas, e um outro corpo com uma temperatura mais baixa. O que ocorre é que quando você coloca os dois em contato ou próximos, o corpo de temperatura mais elevada transmite calor, ou seja, energia em trânsito, para o corpo com temperatura mais baixa. Então, o calor nunca está contido no corpo, ele é sempre energia em trânsito, que passa de um corpo de maior temperatura para um outro de menor temperatura, como regra geral. Vamos dar uma olhada aqui no telão de novo, Rafael, que a gente recebeu pergunta do WhatsApp. A Kelly Santos, do Rio de Janeiro, pergunta se costuma ser cobrado Lady Hook. Olha, não é todo ano que cai Lady Hook. Para quem não sabe, a Lady Hook, ela vai dizer que a força elétrica, ou seja, a força desempenhada por uma mola vai ser proporcional à sua deformação, então, força elétrica é igual à constante da mola vezes a deformação, então, a força é proporcional à deformação que a mola sofre. Isso já caiu sim no Enem, mas não é todo ano que cai, mas ano passado teve até uma questão muito bacana que falava de energia elástica, conversando com as outras energias mecânicas, energia cinética e energia potencial gravitacional. Então, Lady Hook, especificamente, falando da força elástica sozinha, isolada, ela não costuma cair, não. E eu aposto muito que se cair a questão da mola, ela vai cair muito conversando com a questão da energia potencial elástica. Isso sim, cai com muito mais frequência no Enem. É verdade. Bom, Rafael, você trouxe aqui uma questão para a gente, vamos dar uma olhadinha nela? Trouxe sim. A questão 93, que é uma questão de mecânica, a questão 93 da prova amarela do ano passado, tá bom? É uma questão de mecânica. Como mecânica é o assunto mais incidente, eu resolvi trazê-la para a gente dar uma analisada. E ela tem uma coisa interessante também. O aluno que tem medo de física, e a maioria são esses alunos, tá? Primeiro de tudo, vamos perder esse medo, porque o nervosismo na hora da prova só atrapalha, ele não ajuda em nada. E segundo que a prova de física, ela tem muita interpretação gráfica, leitura do texto, interpretação do texto. Então, mesmo você que não conseguiu estudar o quanto gostaria o ano todo, você consegue mandar muito bem algumas questões da prova se você fizer com calma e atenção, tá bom? Questão 93 é um exemplo que ele vai falar da questão da colisão, tá? É um automóvel, uma pessoa que está dentro do carro, sofre uma colisão, tá? E a pessoa está com o cinto de segurança acoplado nela. E aí ele te dá cinco exemplos de gráfico, como está representado aqui no telão, falando do cinto 1, cinto 2, cinto 3, 4 e 5. São cinco tipos de cinto de segurança que a pessoa está vestindo, Está sobre ele e a questão pergunta qual cinto de segurança, em qual dos cinco casos, a pessoa sofre menor lesão, tá? Lembrando que lesão, ela vai ter ideia, a ideia da lesão é que a força que a pessoa sofre pelo cinto de segurança, pela freada brusca, vai machucá-la. Então, a menor lesão, ela vai ser ocasionada pela menor força. E, segundo a lei de Newton, gente, força igual a massa vezes aceleração. Então, a menor força, tá? Ela vai ser aquela que tiver menor aceleração. Com uma observação simplista desse gráfico, você vê que o gráfico que tem menor aceleração, que adquire menor valor de aceleração, é o cinto de segurança número 2, tá bom? Então, basta você ler o enunciado, você ver o que que o examinador quer, uma análise simples e você coletar dados. Você, nessa questão, não precisava fazer absolutamente nada de cálculos. Então, é uma questão de leitura, interpretação, é calma, atenção e autoconfiança. Gráficos confundem muito, muito, Rafael. Geralmente, eles estão presentes na prova do Enem. E não são gráficos evidentes, de velocidade por tempo, de espaço por tempo. Aqui, a gente tem de aceleração por tempo. É, exatamente. Então, às vezes, a gente perde, gasta tempo na aula, falando de muitos gráficos específicos, vem o Enem e nos surpreende com um gráfico que você nunca viu na vida. Então, entra a habilidade dos estudantes de saber interpretar aquilo e largar um pouco aqueles conceitos pré-estabelecidos de sala de aula, o novo ensino conversando sobre você estar preparado para uma prova que você tem que ter atenção no que ele está te dando e saber responder de acordo com o que você tem. As coisas não são engessadas mais. Isso é o grande barato da prova do Enem, né, professor? É muito legal. Mas vamos dar uma olhada no telão que a gente tem mais uma pergunta do pessoal que está assistindo a gente. Por que um retroprojetor tem que usar uma lente convergente e não divergente? Legal. Na ótica, a gente aprende que a lente convergente ela forma cinco tipos diferentes de imagem dependendo de onde o objeto estiver localizado. A lente divergente ela só vai formar um único tipo de imagem. A imagem formada pela lente divergente ela sempre vai ser virtual, direita e menor. Então, lente divergente só forma um único tipo de imagem que é virtual, direita e menor. Primeiro que o retroprojetor ou projetor o objetivo dele é justamente ampliar a imagem, tá? Ampliar a imagem do objeto, obviamente. Então, eu tenho que usar, eu preciso usar uma lente que vá produzir um tipo de imagem que seja maior do que o objeto e não menor. Então, é uma questão que eu gosto de dizer para os meus alunos que a gente consegue matar até por simples eliminação. Se você sabe que a lente divergente produz um único tipo de imagem que é menor do que o objeto, então, eu só preciso usar a lente convergente que ela é capaz de produzir imagens ampliadas. Temos perguntas aqui que já estão chegando. O Isaías Felipe e a Letícia Reis fazem perguntas muito próximas. Então, vou fazer as duas perguntas, Rafael, dá para a gente fazer um bem bolado aqui. O Isaías pergunta, professor, poderia falar sobre eletromagnetismo e fluxo magnético? E a Letícia Reis pergunta, eletromagnetismo costuma cair? Não é todo ano que cai, novamente, né? Não é como mecânica que eu vou dizer todo ano vai cair uma questão de cinemática, uma questão de mecânica, mas ano passado, ao meu julgar, a questão mais difícil do Enem foi uma questão de eletromagnetismo que realmente é o bicho de sete cabeças para o estudante, mas é um assunto um pouco mais denso, um pouco mais complicado, a questão do fluxo eletromagnético e não é todo ano que cai, mas ano passado caiu, caiu não só no Enem normal, no Enem mais abrangente, como no Enem PPL, também caiu, uma questão de eletromagnetismo, tá? Então, é um assunto que vale a pena dar uma olhada, porque quando cai, o Enem gosta de cobrar o viés um pouco mais teórico que a lei de Lenz, a lei de Faraday Lenz, né? Que é a lei do eletromagnetismo e que fala justamente, respondendo a primeira pergunta dele, a questão do fluxo eletromagnético, essa lei, a lei de Faraday, é muito conhecida por nós, ela diz o seguinte, que a variação do fluxo do campo eletromagnético pode induzir uma corrente elétrica que não existia antes, ou seja, você consegue chacoalhar ímãs, tá? E você, pelo chacoalho, pela agitação, pela variação do campo magnético, você consegue produzir uma corrente elétrica que não existia, por exemplo, num fio. E aí é barato, ou seja, pela variação, pela oscilação de ímãs, de campos magnéticos, você consegue produzir corrente elétrica e a gente sabe que corrente elétrica é energia, né? Então, quando costuma cair eletromagnetismo, o Enem realmente gosta muito da lei de Faraday, que é uma lei do eletromagnetismo e ela cobra muito sobre esse viés mais teórico, não sobre o viés de contas. Perfeito. Bom, Miri, além do YouTube, o nosso WhatsApp também tá bombando de perguntas, viu? A gente tem mais uma aqui da Natália Araújo, também da Bahia, segunda pergunta da Bahia. Pode cair a lei de... Nossa, professor, que lei é essa? Coulomb, Coulomb, Coulomb. Coulomb, na prova de física. Olha, eu sei tudo de física. Pode, pode cair sim, lei de Coulomb. É a lei mais básica da eletrostática. E o que é a tal da lei de Coulomb? Ela vai falar o seguinte, que duas cargas opostas, elas vão se atrair por uma força conhecida como força elétrica, tá? E a lei de Coulomb, ela nos diz que a força elétrica é diretamente proporcional a cada carga, ou seja, quanto maior o valor de cada carga elétrica, maior a força de atração ou repulsão, no caso das cargas de sinais contrários, né? E quanto menor a distância, maior vai ser a força de atração e repulsão. Então, o que eu acho bacana a gente revisar dentro da lei de Coulomb, dentro da força elétrica, força eletrostática, é justamente a ideia de que a força elétrica é diretamente proporcional a cada carga, mas ela é inversamente proporcional a cada distância, ao quadrado da distância na realidade. Tanto que a fórmula é F é igual a K, carga 1, Q1, carga 2, Q2, sobre a distância ao quadrado. Força é diretamente proporcional a cada carga, ou seja, o aumento de carga gera um aumento da força elétrica, mas ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância, ou seja, quanto maior a distância, menor a força de atração ou repulsão. Acredito que o Enem, se cair, vai cobrar sobre esse viés, um pouco mais de análise. É bonito porque ela tem a mesma cara geral da lei de gravitação universal. Exatamente. Então, o Enem costuma fazer esse tipo de brincadeira. Bom, vamos ver aqui uma questão que chega pelo nosso WhatsApp. Vamos dar uma olhadinha. O Túlio Fischer Ventura, de Minas Gerais, pergunta, como lidar melhor com circuitos elétricos em formatos diferentes, geométricos. Esse é um problema mesmo, né? Como é que você sabe, né? Porque a gente sabe muito bem, às vezes parece uma ponte de Whittston, às vezes parece um circuito de resistores paralelos, às vezes não estão em série, parece que estão em série. É uma loucura. É uma loucura. Não é a prioridade do Enem. O Enem, ele está mais preocupado de saber se você consegue juntar a eletrodinâmica, os circuitos, com temas cotidianos, né? Você ligar equipamentos elétricos direito na rede elétrica ou até mesmo com dados mais simples. Mas ano passado veio uma questão, um circuito um pouquinho mais elaborado, que era um circuito em forma de losango, né? Você lembra dessa questão? Lembro. E parecia uma ponte de Whittston, que é um tipo de circuito específico que a gente estuda na eletrodinâmica, mas não era uma ponte de Whittston, tá? Eu, quando bati o olho na questão, fui lá fazer o Enem, quando eu bati o olho na questão, falei, gente, ponte de Whittston, beleza. Cheguei na questão, li, falei, não é uma ponte de Whittston, legal. Eles conseguiram confundir muita gente. Mas a questão, primeiro, esses tipos de circuito, você tem que ter um domínio dos circuitos mais básicos. Então, circuito elétrico é um assunto que você tem que pegar listão de exercício mesmo e sair fazendo, tá? E se você domina os circuitos mais básicos, eu não acredito que o Enem vá pegar um circuito muito elaborado. Ou se pegar um circuito um pouquinho mais elaborado, tá? Como o do ano passado, que veio parecendo uma ponte de Whittston, mas não era, ele não vai ser elaborado. Então, não se preocupa tanto com o formato do circuito ser geométrico e com você pensar na hora que esse circuito é muito difícil. não, tá? Normalmente, o Enem, ele vai priorizar circuitos, quando geométricos, de uma forma mais simples. Não é aquilo tudo o que parece ser. Então, muita calma, não se assusta com o que você vê na prova, com os tipos de desenho, com os tipos de circuito. Tenha confiança, porque o circuito do ano passado era extremamente simples. Ele só assustava no desenho, tá? Mas circuito não tem jeito. Para aprender a resolver, tem que pegar a lista e praticar mesmo, tá? Ok, Rafael. A gente poderia ficar o tempo todo falando de física para a tortura de alguns, para a felicidade de outros, mas, infelizmente, nosso tempo está acabando para esse conteúdo. Existem outros ainda. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Muito obrigado a vocês. Um prazer enorme estar aqui novamente. Obrigada, Rafael. Até a próxima. E lembrando que nós estamos ao vivo pela TV NBR, pelo YouTube da NBR, pelas redes sociais da TV Escola e pela Rede Nacional de Rádio, no satélite, no mesmo canal da Voz do Brasil e na internet, pelo www.redenacionalderradio.com.br. Participe com a gente, mande a sua pergunta, pode ser a sua chance de mandar muito bem na prova do Enem e já, já, nós vamos conversar com o professor de matemática e depois com o de biologia. Envie sua dúvida pelo YouTube da NBR ou também pelo nosso WhatsApp no 619-9867-8787. Nós estamos esperando. Valmir, enquanto as perguntas chegam para o professor de matemática, eu queria dar uma informação. No primeiro domingo de prova, 71 pessoas foram eliminadas do Enem. Desse total, duas foram presas em Montes Claros, Minas Gerais, após serem flagradas usando ponto eletrônico, celulares, fones de ouvido e documentos falsos. Elas são investigadas pela Polícia Federal. A segurança do exame é monitorada pelo Centro Integrado de Comando e Controle aqui em Brasília. É, e um alerta. O Inep orienta os participantes a buscar informações apenas nos canais do Ministério da Educação e do Inep. Únicas fontes oficiais do Enem. A recomendação é tomar cuidado com notícias falsas, como aquele boato que se espalhou na semana passada sobre o cancelamento do Enem. Imagina que absurdo. O alerta foi publicado nas redes sociais e também no site do Inep. Uma notícia falsa apontava que o Enem teria sido cancelado, mas a prova foi aplicada normalmente em todo o país. O ministro da Segurança Pública, Raul Jugman, orientou os candidatos que se sentirem prejudicados pela notícia falsa a procurar a justiça ou a polícia e avisou que a Polícia Federal deve investigar quem inventou e começou a disseminar o boato sobre o cancelamento da prova. No caso de ser um crime federal, evidentemente que a Polícia Federal tomará as providências. Lembrando, mais uma vez, não há anonimato em rede social, não cometam irresponsabilidade em rede social, porque se cometer e isto for um crime, não tenha dúvida que nós vamos achar quem cometeu isso, como já comprovamos no passado. Essa foi a edição com o menor número de ausentes. 24,9% não foram as provas. A mudança da regra para dizer, olha, se você faltar e não justificar, você perde a gratuidade no futuro, ela é importante. A mudança no processo também da inscrição com a gratuidade em um processo separado também dá mais transparência e claridade, porque você já avisa, as pessoas já avisam antes que não vão poder participar. Mais de 30 mil pessoas trabalharam para reforçar a segurança no Enem deste ano. Mais de 2 mil escoltaram os carros dos Correios e garantiram a chegada dos malotes aos locais de provas. Viaturas da Polícia Militar acompanhavam o trânsito e a segurança nas regiões próximas dos locais de prova. Os candidatos tiveram que levar os lanches em sacolas transparentes. A estudante Marília de Andrade Estrela conta que passou por vários procedimentos de segurança. Tinha detector de metais antes e depois de entrar no banheiro, antes de entrar para fazer a prova, eles olhavam nossa identidade e conferiam se estava tudo certo no nosso nome, dava o plásticozinho para a gente guardar os celulares e é isso. Para o governo federal, essa edição do Enem foi considerada tranquila. Em todo o Brasil, apenas 71 candidatos foram desclassificados. 67 pessoas porque não cumpriram alguma regra do edital ou desobedeceram as instruções dos fiscais, por exemplo. Duas pessoas foram flagradas usando ponto eletrônico na cidade de Montes Claros em Minas Gerais e outras duas pessoas não passaram pela revista no detector de metais. Foi realizado um trabalho prévio junto com o ENEP e a Polícia Federal onde foi feito o cruzamento de alguns dados de candidatos com bancos de dados que nós já tínhamos também na Polícia Federal. Algumas pessoas foram elencadas como suspeitas e foi realizada a fiscalização. A Polícia Federal manteve o Centro Integrado de Comando e Controle em funcionamento em Brasília para dar segurança à aplicação do Enem. Eu tive a oportunidade de ir no Centro Integrado ver o trabalho que a Polícia Rodoviária Federal junto com os representantes de cada um dos estados estava fazendo e ir na própria Polícia Federal com o seu centro também de monitoramento que é fantástico a forma como eles puderam ajudar olhando desde as redes sociais até as ações pontuais necessárias. Valmir, a gente viu aí na reportagem que esse primeiro dia de provas do Enem em 2018 teve o menor percentual de faltantes desde 2009, né? E do total de 5 milhões e meio de inscritos 1 milhão e 400 mil pessoas faltaram no domingo passado. E quem perdeu o primeiro dia de prova o que fazer? Quem responde? É o INEP, claro. Se é a primeira prova do Enem posso fazer a prova no domingo seguinte? Se você perdeu a prova no primeiro dia não se preocupe fique calmo e vá ao segundo domingo de prova. Veja, o Enem é um exame para o indivíduo ele é uma autoavaliação e você vai poder ter o seu resultado de maneira individualizada por áreas de conhecimento. Então você terá o seu resultado a sua nota ao final das áreas que você prestou. Fique tranquilo vá ao segundo dia conheça esse conteúdo de prova e quem sabe se prepare para o próximo ano. É bom saber TV Escola Valmir, você achou que eu ia passar o programa inteiro falando de que eu não ia bem na disciplina agora chegou a hora da gente falar de uma coisa que eu gostava e eu ia bem. Vamos falar de matemática? Vamos falar sim são 45 questões de matemática por onde você gostaria de começar? 2 pi r b ao quadrado menos 4 ac bota desse concavidade da parábola talvez poderiam ser as quatro operações adição, subtração, multiplicação ou divisão porque número e operações estiveram envolvidos em 34% das questões dos exames entre 2012 e 2017 e para comentar esse conteúdo e muitos outros recebemos um especialista no assunto professor de matemática Vitor Israel boa tarde Vitor seja muito bem vindo boa tarde Valmir boa tarde queria agradecer muito pelo convite e dizer para os alunos para a gente com bastante vontade ler tudo com muita calma matemática tem essa ideia de interpretação então é muito importante ler tudo com muita calma esse é o passo número um para conseguir mandar bem na prova é verdade boa tarde Vitor vamos de olho no telão direto que a gente já tem pergunta dos nossos estudantes eu queria perguntar sobre os assuntos que mais valem ser estudados nessa última hora tendo em vista que a média de acertos de matemática vem caindo muito durante esses anos então quais assuntos a gente deve estudar de última hora para tentar aumentar os números de acertos na prova de matemática bom então falar sobre as questões que mais caem em matemática é até tranquilo porque são 45 questões então dificilmente eu vou falar um assunto e não vai cair então vou tirar um pouco do meu mérito então assim numa boa a gente tem que falar de proporção com certeza vai aparecer proporção no Enem e aí quando a gente fala de proporção existem subdivisões você pode falar sobre regras de 3 simples você pode falar de regras de 3 composta você pode falar sobre grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais o que é isso? vou dar um exemplo bobo para vocês estão aqui os assuntos né professor? proporção por acaso não está mas eu também vou comentar um pouco desses que estão aqui a proporção quando eu falo que grandezas são diretamente proporcionais o que significa isso? que elas aumentam juntas ou diminuem juntas agora quando a gente fala sobre grandezas inversamente proporcionais é o português inverso o que significa o inverso? um aumenta e o outro diminui então tem que ficar ligado isso vai aparecer com certeza segundo tópico que vai aparecer com certeza estatística é mais certo ter questão de estatística do que ter NN na capa não tem como não aparecer e quando a gente fala em estatística a gente fala de média aritmética como a gente faz a média aritmética de uma amostra? gente a gente simplesmente soma todos os termos e divide pelo número de termos é o que a gente fez no colégio em muitos casos né? a gente tem que falar um pouco sobre moda então o próprio termo fala o que significa moda? se alguma roupa está na moda ela aparece muito então moda é aquele termo que mais vai aparecer com a maior frequência e um que o Enem mais gosta o que mais aparece é a mediana então você que está me ouvindo aí cara você vai fazer o seguinte quando aparecer a mediana você vai pegar os seus termos e vai colocar em ordem crescente feito isso você vai procurar o termo que está bem no meio toma cuidado que às vezes você não vai ter só um termo no meio se a quantidade de termos for par você vai ter dois termos no meio aí você tem que pegar esses dois termos e fazer a média aritmética cai todo ano todo ano com certeza vem aparecendo a probabilidade também está muito ligada a estatística probabilidade o que é a probabilidade? é o cálculo da chance de algum evento acontecer desde aquele mais simples possível se eu lançar uma moeda aqui gente pode acontecer o que? cara ou coroa então dá para descalcular a chance de sair cara de sair coroa? dá uma boa esse é um evento muito simples agora quando a gente vai para um sorteio de uma loteria quantos resultados possíveis podem aparecer? muitos assim é um cálculo muito maior então calcular a chance de um evento acontecer vai aparecer com certeza eu acho que eu daria um pouco de atenção extra a probabilidade condicional é algo que vem aparecendo o que vem a ser a probabilidade condicional? condicional quando tem alguma condição sabendo que eu escolhi algum aluno dessa turma e é uma menina opa então seu total que era o número de alunos diminuiu para o número de meninas aqui só posso ser eu porque pois é está representando muito bem a análise combinatória está muito ligada também aparece todo ano nenhuma prova do Enem se absteve desse assunto a análise combinatória é a parte da matemática que conta de quantas maneiras um evento pode acontecer por isso está ligado a análise conta de quantas maneiras o evento pode acontecer e a probabilidade conta, calcula a chance daquilo acontecer finalmente a geometria a gente não consegue fazer uma prova de matemática sem geometria seja ela a plana seja ela a espacial então ano passado caiu o lance de colocar água na piscina você precisava calcular corretamente o volume que cabia na piscina então esses assuntos aqui vão aparecer com certeza com certeza bom temos aqui uma pergunta do Isaías Felipe muito obrigado pela sua participação e ele diz o seguinte professor o Enem desde 2016 vem cobrando funções um pouco complicadas e ele dá como exemplo as funções seno e cosseno poderia comentar o que se deve ter de noção ou de noções sobre essas funções Isaías não é isso? Isaías Felipe primeiro eu queria começar assim agradecendo e elogiando a pergunta dele que é maravilhosa maravilhosa ele deve estar se preparando muito bem porque ele reparou um ponto crucial é uma questão que no TRI vai decidir muita coisa são as funções trigonométricas a função seno a função cosseno está aqui no nosso aulão que tem uma função cosseno tá a ideia de fazer a onda tanto para a função seno como para a função cosseno é importantíssimo você saber o seguinte o seno de um ângulo ou o cosseno de um ângulo vale no máximo um em nenhum momento você vai calcular o seno de um ângulo vai dar dois é impossível por um outro lado tanto o seno como o cosseno tem como valor mínimo o menos um se você se lembrar disso que o valor mínimo é menos um e que o valor máximo é um para seno ou para cosseno você já vai largar muito na frente você vai largar ali na pole position para acertar a questão e é uma questão que vai valer muito no TRI porque ela não vai ser fácil devido a essa complexidade do tema então vem caindo vem caindo a cada ano vem aparecendo com mais frequência inclusive deve aparecer no domingo sim verdade vamos lá ver o que o pessoal do WhatsApp está querendo saber sobre a prova de domingo Lucas Coelho de São Luís no Maranhão como saber quando será necessário usar arranjo, combinação ou permutação? nossa excelente pergunta mais uma porque é uma pergunta que está dentro da análise combinatória essas fórmulas da combinação a do arranjo da permutação são todas dentro da análise combinatória é Lucas Lucas eu gosto de dividir as questões de análise da seguinte maneira meu amigo a primeira pergunta que você tem que se fazer lá na hora é a ordem importa? se a resposta for não a ordem não importa faça a combinação tá legal? agora se a resposta for sim poxa a ordem importa a ordem importa então você vai usar a permutação ou o arranjo que são facilmente substituídos pelo princípio multiplicativo gosto muito do princípio multiplicativo pela facilidade pô do que se trata o princípio multiplicativo? vamos multiplicar eu até trouxe uma questão de análise combinatória que eu acho que a gente poderia aproveitar que é a questão número 151 vamos dar uma olhadinha? prova do ano passado do ano passado isso vamos lá vamos a ela estão selecionando programa ao vivo a gente vê que às vezes demora um pouquinho agora eu dou trabalho né gente? não tudo certo é 141 eu falei errado agora agora eu vou não tem problema uma bronca pronto resolvido maravilha chegou ele conta uma historinha de um campeonato o pessoal vai fazer um campeonato videogame e eles querem calcular o número de partidas que você vai ter de acordo com a quantidade de jogadores repara que na tabela ele já dá vários exemplos se eu tiver dois jogadores eu só vou ter uma partida é verdade se o campeonato for entre o Vitor e a Thaísa só tem um jogo concorda? sim da mesma forma ele vai deixando um pouco mais complicado por exemplo com cinco jogadores eu terei dez partidas e por aí vai a pergunta quer saber quantas partidas a gente vai ter para oito jogadores é isso? então qual a primeira pergunta que a gente tem que fazer? pô ele quer saber a quantidade de jogos ele quer saber quantos eventos acontecem análise combinatória aí eu vou pensar será que a ordem importa? nesse caso aqui a ordem não importa porque num jogo entre o Vitor e o Valmir o Vitor está jogando contra o Valmir mas o Valmir também está jogando contra o Vitor então nesse tipo de situação a ordem não importava mais uma maneira de você perceber isso era na tabelinha quando eu tinha dois jogadores só tinha um jogo o A contra o B e o B contra o A um jogo só então nesse caso como a ordem não importa é essencial que você use a fórmula da combinação com oito jogadores quantos jogos eu consigo fazer lembrando que para criar um jogo eu preciso escolher dois jogadores é isso? então como é que eu faço para escolher dois jogadores se eu tenho oito? basta fazer uso da fórmula da combinação é a combinação de oito dois a dois aí a resposta nesse caso vai ser vinte e oito vai ser letra E então assim era essencial que o aluno soubesse interpretar a questão percebesse que a ordem não importava para utilizar o caminho correto que era a forma da combinação certo a Vitória Souza Diniz muito obrigado Vitória pergunta como analisar uma questão que envolva projeções 2D e 3D também vem caindo né também vem caindo isso vem envolver que ver a prótua do ano é a ideia do bichinho que vai andando pela parede é a ideia de pegar alguém que está subindo uma escada em caracol então isso vem aparecendo é Vitória né então Vitória a primeira coisa que eu vou te falar é fica calma então leia o texto com calma porque ele vai te dar um referencial é aquela ideia até da física se eu olho algum objeto caindo de um avião se eu estou no chão olhando eu vejo de uma forma se eu estou lá no avião e vejo ele caindo eu vejo de outra então assim eu acho que o ponto mais crucial nesse tipo de interpretação é o seu referencial é de que maneira você está visualizando isso e isso que vai te levar para a resposta correta verdade a gente está arrasando na verdade vocês estão arrasando nas perguntas e agora olho no telão que a gente tem mais uma eu queria saber como fazer melhor regra de três composta eu acho difícil interpretar conseguir relacionar as grandezas proporcionais nas questões então cara regra de três composta o próprio nome fala eu também não sei fazer calma que eu sei fazer eu vou te ajudar a ideia é a seguinte vamos só diferenciar primeiro que existe a regra de três simples o que é a regra de três simples quando são só duas grandezas aí eu tenho uma certa quantidade de pessoas trabalhando quanto tempo vai demorar isso é uma regra de três simples a regra de três composta que o nosso amigo mencionou é aquela que tem mais de duas grandezas tem três ou mais é quando eu quero construir uma casa tenho não sei quantos funcionários vai demorar um certo tempo ah mas se eu quero construir três casas e tenho quatro funcionários a mais quanto tempo demora repare que eu citei três grandezas então realmente é um pouquinho mais complicado o que você vai fazer Nesse exemplo que eu te dei são três grandezas não são? então você vai estar brincando vai estar trabalhando com três frações você vai isolar uma num cantinho sempre uma quietinha de um lado e as outras no caso as outras duas do outro lado e sempre pensando na maneira como eu entrei aqui no estúdio pensa se a relação vai ser direta ou inverso então você vai vai evidenciar vai isolar por exemplo o número de dias ah vamos relacionar com o número de casas é direto se for direto você vai colocar a fração do jeito que está se for inverso você vai inverter agora vamos fazer a segunda relação então você vai comparar aquela grandeza que está isolada com as demais se for uma relação direta do jeito que está você vai colocar se for uma relação inversa você vai inverter para que isso fique direto depois disso é igual a proporção é uma igualdade entre frações faça a multiplicação cruzada que o x vai aparecer professor Vitor vamos ali de whatsapp agora ver o que o pessoal está querendo saber Natália Araújo Bahia obrigada gente terceira pergunta da Bahia hoje em relação a trigonometria o que não se deve esquecer então vamos pensar no crucial qual é o ponto crucial da trigonometria eu já falei que tanto o seno como o cosseno tem como valores mínimos menos um valor máximo mais um é isso agora lembra daquela tabelinha aí você deve lembrar 30, 45, 60 lembra que é um meio raiz de 2 sobre 2 raiz de 3 sobre 2 é o tal do 1, 2, 3 3, 2, 1 tudo sobre 2 volta lá põe raiz no 3 e no 2 você pode até cantar isso eu não sou bom com música não vou me lançar nesse projeto mas assim a tabelinha do seno do cosseno e da tangente de 30 graus 45 graus 60 graus é assim é bem básico é importante ano passado tinha uma questão que pedia se o cara soubesse o seno de 30 que é meio ele fatalmente acertaria a questão então eu começaria daí tá então é super importante conhecer esses valores ok e temos questão aqui no youtube pedro medrado muito obrigado pela sua participação professor qual é a dica fundamental para análise de gráficos essas perguntas hoje estão maravilhosas perguntas de matemática realmente excelentes elas estão muito bem elaboradas assim os alunos estão se preparando bem eu costumo dizer que a importância do gráfico para a gente é até maior eu também faço a prova do ENEM na semana passada eu fiz teve gráfico na prova de geografia então assim é super importante ler bem o gráfico então vamos dar alguns passos tá primeiro passo olhe para os eixos vamos olhar para o eixo que normalmente é o x para ver o que está escrito e tempo vamos agora olhar para o eixo y vertical normalmente é o y e a aceleração como foi o caso do amigo aqui da física então primeiro passo é você visualizar o que está sendo relacionado naquele gráfico segundo passo se tem gráfico é porque provavelmente teve variação pô mas será que está subindo será que está descendo porque em cima disso eu consigo ter uma noção melhor às vezes a questão do gráfico é tranquila tá e terceiro toma cuidado com o texto ele pode ser traiçoeiro tá e te levar para um distrator né através do ponto eu vou dar uma dica que eu levo em consideração para qualquer questão de qualquer matéria como é que eu leio uma questão eu sempre começo lendo a pergunta assim podemos identificar como por aí vai leio a pergunta faço aquela cara meu Deus e volto e leio tudo de novo eu acho super importante você ler o texto todo já sabendo o que ele vai te perguntar porque normalmente o aluno lê a questão toda aí ele lê a pergunta ele caraca ele vai e volta ele lê tudo de novo então eu acho que até um bom mecanismo para que vocês em casa aí consigam ganhar tempo Vitor muitíssimo obrigado nós gostaríamos de falar de matemática muito mais tempo mas o nosso tempo é curto muito obrigado mesmo pela sua participação eu que agradeço pelo convite sempre que vocês quiserem fiquem à vontade e uma boa prova para todo mundo que a gente está na torcida aí obrigada professor Vitor até o ano que vem então se Deus quiser estamos ao vivo também pelo Youtube da TV NBR pelas redes sociais da TV Escola e pela Rede Nacional de Rádio no satélite no mesmo canal da Voz do Brasil e na internet pelo www.redenacionalderadio.com.br já já nós vamos conversar com o professor de biologia envia sua pergunta para a gente pelo Youtube da NBR e também pelo nosso WhatsApp no 619-9867-8787 e vamos agora a mais uma informação importante para quem está fazendo o Enem com a nota do Enem eu posso entrar direto na faculdade sem fazer vestibular? Sim por meio do Sisu você vai ter oportunidade de entrar nas universidades públicas federais, estaduais ou até municipais que aderirem ao sistema unificado de seleção as universidades particulares também podem ter seus critérios próprios de seleção e utilizar o exame como nota total ou parcial para a entrada nessa instituição além disso a nota do Enem também permite a você conseguir uma bolsa de estudos por meio do ProUni Programa Universidade para Todos ou ainda um financiamento por meio do FIES que também considera a nota do Enem É Bom Saber TV Escola Então vamos falar de Biologia Valmir eu acho que é a matéria preferida de muita gente porque é muito legal né? É legal sim aliás a Biologia e todas as outras disciplinas no caso das questões de Biologia elas têm colocado ênfase em Ecologia se compararmos as últimas edições do Exame a Ecologia tem ocupado pouco mais de um terço das questões nessa área da Biologia encontramos temas como Biodiversidade ciclos biogeoquímicos biomas poluição e impactos ambientais temas para lá de atuais e relevantes e para comentar detalhes de Biologia recebemos no Aulão de hoje o professor Fernando Santana tudo bem? Tudo ótimo como é que vai Fernando? Muito bem seja muito bem vindo aqui ao Aulão muito obrigado e já vou fazer a primeira pergunta professor os conteúdos que você destacaria quais são? Então como você colocou a ecologia despenca a ecologia vai aparecer do início da prova de Biologia ao fim da prova de Biologia entendendo que ecologia é uma área muito ampla então a ecologia é baseada nos dois pilares de fluxo de energia de ciclos biogeoquímicos e tudo isso serve como escopo para a gente falar dos impactos ambientais dos problemas de ocupação além da ecologia é interessante a gente dar uma atenção à genética que parte da genética genética molecular principalmente relação de DNA relação de expressão gênica relação de síntese de proteína com isso a gente usa material para formular questões de biotecnologia um assunto hiper atual que está o tempo inteiro na mídia saber diferenciar os conceitos em biotecnologia os processos de biotecnologia como diferenciar um transgênico entender o que é um organismo geneticamente modificado entender um processo de clonagem e além disso citologia citologia é uma matéria que vai envolver bioquímica funcionamento da célula e tudo isso leva ao funcionamento dos seres vivos entendendo esses três essa tríade eu consigo ter uma tranquilidade uma segurança para fazer o restante da prova porque o restante da prova são assuntos mais gerais professor Fernando vamos então ver o que o pessoal mandou para a gente de dúvida para a prova de domingo quais são as principais doenças que vão cair no Enem olha que poder que eu tenho agora de dizer quais são as principais doenças que vão cair no Enem vamos lá eu acho que o pessoal fica muito apreensivo com a questão de doença porque é muita doença muito micro-organismo mas quais são bom vamos lá verminoses verminose é um assunto que vem aparecendo bastante nas edições do Enem principalmente as verminoses mais padronizadas então se você quer por exemplo um nome específico vamos lá vamos apostar numa esquistossomose entender o ciclo de vida do esquistossoma entender que ele precisa de mais de um hospedeiro para completar o ciclo de vida então isso é extremamente importante né bacterioses as bacterioses padrões né então você falar por exemplo das doenças sexualmente transmissíveis né como uma sífilis como uma gonorreia né dentro desse escopo de doenças sexualmente transmissíveis a gente pega as viroses também como por exemplo HIV né como por exemplo HPV que são doenças que fazem muito parte do nosso dia a dia tá mas eu aposto muito nisso entendendo que todas essas doenças tem um viés com a parte de ecologia muitas delas estão relacionadas a questões de desequilíbrio desequilíbrio ambiental né o processo de urbanização descontrolada o processo de falta de saneamento então eu acho que mais importante do que ficar tentando decorar ou tentando adivinhar qual o tipo de doença é importante entender o contexto geral porque as doenças eu tenho certeza que vocês sabem vocês já estão estudando aí há bastante tempo é isso aí bom aqui as pessoas estão fazendo várias perguntas biologia também suscita muitas perguntas o Túlio Fischer Ventura muito obrigado pela sua participação pergunta pra você o seguinte Fernando quais os principais hormônios para dar preferência na hora de revisar ou seja o que estudar sobre hormônios agradeço muito a pergunta hormônio é um assunto que também mexe muito com os nossos ânimos mexe muito com os nossos medos os hormônios padrões em vez da gente falar de hormônio vamos falar quais são as glândulas que eu tenho que dar ênfase porque sabendo as glândulas eu vou saber os hormônios então as glândulas endócrinas principais então vamos lá hipófise né então os hormônios hipofisários lembrando que a hipófise é dividida em duas porções significativas a gente tem a adeno hipófise que produz os próprios hormônios e a gente tem a neuro hipófise que secreta os hormônios que foram produzidos pelo hipotálamo ocitocina e ADH ADH é um hormônio super importante o hormônio antidiurético tem a relação com o nosso equilíbrio hídrico com a manutenção desidratação então é importante ADH é o apostaria os hormônios sexuais da adeno hipófise os hormônios gonadotróficos FSH e LH que vão regular o ritmo fisiológico reprodutivo então vamos apostar também na compreensão dos períodos menstruais é um assunto que sempre mexe com o pessoal falando de período menstrual a gente não pode esquecer das gônadas ovários e testículos os ovários vão produzir estrógeno e estrógeno e progesterona importante saber as funções e os testículos produzindo testosterona vamos lá hormônios produzidos pela suprarenal principalmente adrenalina e noradrenalina que são os hormônios que estão relacionados com a sensação ou com as condições de luta e fuga que são os hormônios que vocês vão estar liberando bastante na hora da prova mas se controlem se acalmem se divirtam cortisol que é o hormônio do estresse então um hormônio que geralmente está alto nessa sociedade que impõe a gente um ritmo mais estressante e hormônio da tireoide hormônio T3 e T4 lembra da relação desses hormônios com o iodo então lembra que tem uma relação com carência nutricional então super importante isso aí então vamos lá glândulas hipófise tireoide paratireoide certo pâncreas falando da insulina e do glucagon relacionando insulina com diabetes lembra eles sempre vão fazer sempre um contexto puxando para doenças então insulina com diabetes e as suprarrenais e as gônadas então foca nesses hormônios que você vai bem nesse aulão do Enem tudo parece muito fácil eu estou gostando disso porque até eu estou entendendo então imagino que o pessoal de casa também está gostando as pessoas estão se preparando bastante está dando para perceber pelas perguntas professor vamos dar uma olhadinha aqui o que chegou no nosso WhatsApp de dúvida dos alunos o Túlio Fischer mandou aqui pelo WhatsApp é útil pesquisar sobre as novidades no campo da biotecnologia já que questões desse tipo sempre fazem presença no Enem então a gente falou disso no iniciozinho do bloco né a biotecnologia estará presente certo mas o mais importante não é você criar uma ansiedade em relação a que tipo de processo vai cair ou não se você tem que estar antenado com a novidade que acabou de sair num veículo de mídia ou outro o importante é você saber quais são os conceitos quais são os conceitos da genética molecular a genética molecular é baseada em vários conceitos e esses conceitos é que vão aparecer em qualquer técnica que porventura apareça como contexto da prova então sabendo os conceitos fazendo uma leitura do texto que vai introduzir o assunto você vai conseguir reconhecer qual é a problemática em questão então foca mais nos conceitos conceito de transgênico conceito de terapia gênica conceito do DNA recombinante saber as técnicas de PCR saber as técnicas de eletroforese você percebe que essas técnicas podem ser utilizadas para a gente explicar vários procedimentos biotecnológicos então em vez de criar uma ansiedade para saber qual procedimento vai cair vamos focar nos conceitos sabendo os conceitos você responde tudo sempre tem um pouco de atualidade ou muita atualidade nos temas mas tem um tema clássico aqui que o Pedro deixa eu dar uma olhadinha não é Isaías Felipe muito obrigado Isaías pergunta professor professor em genética tive um pouco de dificuldade na segunda lei de Mendel genótipos etc genética de população poderia falar um pouquinho e também o Pedro Medrado muito obrigado pergunta professor evolução é sinônimo de modificação de características e como seleção natural pode ser cobrada esse ano então vamos lá foram duas perguntas muito importantes duas perguntas densas já agradeço diante de mão essas perguntas e vamos tentar desenvolver aqui esse assunto primeiro assunto que foi abordado genética tenho dificuldade em segunda lei de Mendel cara segunda lei de Mendel é a primeira lei de Mendel aplicada duas vezes três vezes quatro vezes porque na verdade quando você trabalha com a segunda lei de Mendel você está trabalhando com mais de um gene ou mais de um genótipo é aquela história do A zão A zinho um genótipo B zão B zinho outro genótipo só que esses genes são independentes eles estão em cromossomos homólogos cromossomos não homólogos cromossomos independentes se eles estão em cromossomos independentes faz o cálculo para A zão A zinho depois faz o cálculo para B zão B zinho e como tem que ser um e outro multiplique as probabilidades segunda lei de Mendel é super simples é só você aplicar a primeira lei de Mendel várias vezes quantas vezes forem necessárias dependendo da quantidade de genes que você está avaliando você fez uma outra pergunta sobre genética de populações o pessoal fica muito apreensivo com genética de populações porque tem uma parte matemática da genética de populações a linguagem matemática é muito utilizada para explicar a biologia e aí o pessoal fica muito tenso com a genética de populações mas olha só o divertido da genética de populações é que genética de populações fala de evolução então fala exatamente do padrão de modificação que vai acontecendo ao longo do tempo nas populações olha lá ecologia também as populações não são estáticas elas são dinâmicas então as populações aumentam as populações diminuem e elas sofrem influência do meio o meio como um fator de seleção natural olha só como todos os assuntos estão correlacionados intrincados então não se assuste com a genética de populações e muito provavelmente se aparecer alguma questão de genética de populações é uma questão puxando para o lado de compreensão evolutiva então como que ao longo do tempo uma população pode variar entenda se ela muda em termos de características ela também muda em termos daquilo que expressa as características então uma população não muda só os seus fenótipos só aquilo que aparece a mudança dos fenótipos também está relacionada com a mudança do genótipo alteração de frequência gênica poxa é só questão de frequência é bem facinho é bem tranquilo e aí falando da evolução é isso mudança mudança ao longo do tempo lembrando que Lamarck dizia que essas mudanças eram direcionadas pela necessidade de mudar essa ideia já não é uma ideia muito mais aceita agora a gente trabalha com a teoria evolutiva de Darwin que diz que mudanças acontecem certo o meio seleciona essas mudanças e o neodarwinismo explica o que o Darwin não conseguiu explicar que é como essas mudanças acontecem qual é a base de toda e qualquer mudança mutações e aí depois das mutações recombinação crossing over a gente tem toda a questão da reprodução sexuada a gente tem toda a questão da segunda lei de Mendel a separação independente dos alelos galera é isso são conceitos básicos se preocupem com os conceitos os conceitos é que são importantes professor vamos rapidinho aqui uma última pergunta que chegou pelo whatsapp para a gente não deixar ninguém sem resposta o Elisson Sá São Luís no Maranhão dentro da botânica é o que não posso esquecer dentro da botânica botânica também acaba sendo um assunto que o pessoal fica muito assustado gente botânica tende a não cair muito no Enem mas mas o que que cai bastante na botânica controle fisiológico principalmente tá fluxo de seiva tá transporte de seiva então transporte de seiva bruta transporte de seiva elaborada lembra que esses transportes estão diretamente relacionados ao controle de transpiração vegetal então o que você não pode esquecer certo controle fisiológico tá de transpiração vegetal abertura fechamento de estômato relacionando isso as condições do meio lembra lá vocês estudaram os domínios morfoclimáticos lá na geografia então aplica agora essa ideia dos domínios morfoclimáticos a biologia as pressões de seleção então presta atenção nessa questão de controle tá de perda de água de ganho de água certo isso é importante e claro a divisão básica entre os grupos briófitas pteridófitas de minospermas e angiospermas mas eu aposto mais nessa fisiologia vegetal aí de controle de transpiração tá certo Fernando maravilhoso escutar você tá uma delícia esse aulão de biologia tenho certeza que todo mundo tá gostando infelizmente nosso tempo tá acabando eu quero agradecer muito a sua presença e a sua contribuição nessa tarde de hoje eu que agradeço demais divirtam-se muito na prova porque é isso a prova é um momento é uma consequência de um trabalho pesado de um trabalho árduo então divirtam-se aproveitem muito obrigado obrigada Fernando e agora o Minuto do Enem roda aí pessoal vamos lembrar a conclusão do ensino médio acontece ao longo da educação básica na sua escola regular se por algum motivo você não conseguiu concluir a educação básica na idade certa no momento adequado você vai fazer o nosso exame chamado em seja que certifica essas competências E antes da gente encerrar vamos dar uma olhada aqui no telão sobre as informações do segundo dia de prova do Enem assim como no primeiro dia os portões abrem ao meio dia e fecham a uma hora da tarde entre uma e uma e meia serão feitos os procedimentos de segurança na sala de provas o início das provas será a uma e meia e o término será a seis e meia Palmir o tempo de prova é menor que no domingo passado é assim no primeiro dia de exame contamos com a redação e por isso mesmo o exame teve meia hora a mais nessa semana a prova tem duração de cinco horas e agora nós vamos ver as próximas datas importantes no cronograma do Enem este domingo então 11 de novembro é o segundo dia de aplicação de provas os gabaritos e cadernos de questões vão ser publicados dia 14 de novembro próxima quarta-feira e a previsão é que os resultados sejam divulgados dia 18 de janeiro de 2019 o pessoal deve ficar ansioso né Valmir nem fale tem gente que fica muito ansiosa com essa espera mas creiam que a logística e os critérios de segurança aliados aos cuidados no processamento de informações tem como finalidade a proteção de todos os participantes e nós ficamos por aqui eu agradeço aos professores que estiveram aqui conosco e também a você Valmir por todos os esclarecimentos eu saí daqui bem melhor informada do que eu cheguei foi muito bom mesmo eu agradeço e agradeço a presença de todos vocês e espero que todos tenham um excelente domingo de provas fique agora com a hora do Enem para a gente continuar no clima tchau